O sintoma-chave da ansiedade é a dificuldade em ligar o circuito de relaxamento. Por quê? Porque a pessoa está alerta o tempo todo. Na depressão, ela pode estar alerta, às vezes. Pode, às vezes, ter dificuldade para relaxar, mas não é esse o sintoma principal. A depressão, os sintomas principais, quais são? Perda de energia, perda de prazer, pensamentos negativos que são diferentes da ansiedade. Na ansiedade, vem autocrítica? Vem, mas vem muita preocupação, vem muito pensamento relacionado a receio do futuro. Depressão pode vir? Pode, mas a depressão vem muito o quê? Pessimismo, sentimentos de inutilidade, sentimentos de culpa, sentimentos de desesperança. Então, aborda esse tipo de pensamento negativo, aborda falta de energia, falta de prazer, pensamentos de inutilidade, de culpa e de desesperança. E, na depressão, coisas que são importantíssimas que fazem a depressão melhorar. É a gente executar tarefas, ou seja, a gente evitar a procrastinação e nós melhorarmos as nossas conexões sociais. Isso é fundamental para a melhora da depressão. Então, a gente vai precisar ensinar, vai precisar trabalhar, treinar técnicas de melhora de interação social e de comunicação. Então, essas são as diferenças substanciais de como que é o treinamento para a depressão do que é para a ansiedade. A ansiedade, a gente vai ter que ajudar o corpo a perceber que não existe tanta ameaça no ambiente e, assim, ele vai conseguir relaxar e você vai conseguir enfrentar situações com muito mais leveza, com muito menos gasto de energia. A depressão é o contrário, a gente vai precisar o quê? Aumentar a energia, aumentar o prazer, diminuir a culpa, diminuir o sentimento de inutilidade e começar a melhorar as conexões sociais de forma significativa e duradoura.